Fala galera, aqui que eu me chamo o Bia. Eu me chamo o Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês mais um vídeo lá do canal Sessão Nerd. A gente gostou muito de ter visto os erros do filme do Chucky. Velho, e aí o que que acontece? Eu falei do vídeo do próprio Chucky lá, que a gente iria, né, aos pouquinhos trazendo referente aos filmes que estamos vendo em live. Beleza? Então, a gente já finalizou a saga daquele Crepúsculo. Caraca, eu ia falar errado. Crepúsculo, tá? Mano, se você quiser, corre lá no Void, que ainda tá. Aí já já sai, tá? Os cinco filmes. Os cinco filmes, tá? Os cinco filmes que tá lá ainda. E aí a gente vai começar, logicamente, pelo começo. Mano, ele coloca assim, erros absurdos, só que no Chucky eu não achei absurdo não, mano. Eu achei o erro normal. 45 erros absurdos em Crepúsculo, que você não percebeu. Mano, assim, tiveram alguns erros que a gente viu. A gente não viu, mas na live, a gente, né, tem a galera que, ah, meu Deus, o Optimus Prime está dirigindo o carro, né? Tem erros que a gente viu, tem erros que a galera percebeu. Exatamente. Fora que a gente também fez a reação do primeiro vídeo do Seijinho referente a essa saga. Meu amigo, a gente vai ver tudo, tanto do Seijinho, quanto do Sessão Nerd e do canal PeeWee, que ainda futuramente vai sair, tá? E se tiver outro canal aí, é só deixar nos comentários, tá bom? É só deixar aí, beleza? Então, sem perda de tempo, vamos ver. Será que a gente pegou algum erro? A gente não sabe. Se esse é o caminhão, será? Bora ver. Aproveita e se inscreve aqui no canal, se você não for inscrito, deixa o like, ajuda muito e nos acompanha lá na roxinha. Vai ver. Todo dia às 18. Parte pro IEX. Então, galera, bora lá começar. O link do vídeo original tá na descrição. Eu, Deus do céu, bora. Crepúsculo conta a história de amor entre um ser humano e um vampiro. E no meio de cenas brilhantes e constrangedoras, o filme também possui muitos, muitos erros. Por isso, eu trouxe 45 erros que os fãs encontraram em Crepúsculo. Esse vídeo não tem o interesse de desmerecer a obra. O que você quer dizer? Eu quero dizer que o interesse é divertir. Eu gosto dele. Não, provavelmente não. Os erros estão na ordem que aparecem no filme. Portanto, assista até o final, porque tem alguns bem sinistros. E depois, comente qual achou o melhor ou o pior. Bem, você entendeu? Eu acho que eu sou capaz de entender. Então, beleza. Deixe o seu like, confira a sua inscrição e vamos para o vídeo. Esse daqui, a princípio, pela gente passou batido. Mas a galera na live falou que era o Optimus Prime. Aqui foi bacana. O que era sobre vampiros e não sobre fantasmas? E onde foram paradas as pessoas e a barraca que estava aqui agora há pouco? Chegando à casa de seu pai, ele a leva ao quarto. Eu acho que tá bom. Quando o fio do microfone fica visível, passando aqui por sua camisa. Isso é o fio do microfone? Eu não tinha numa escola, não. É? Eu pensei que era o detalhe da calcinha dela. Eu pensei que era isso, mano. Era uma passagem preta, assim, imagina uma calcinha clara, costurada com unha preta. Eu sou doente. É, Marcio. De alguma forma, a Bela consegue a melhor vaga do estacionamento em seu primeiro dia de aula. Muita sorte. Essa é a melhor? E olha o microfone aqui de novo. Muita sorte. Puts, no reflexo. Ah, vale ficar parecendo no coisa do poste. Caraca. Tu acredita? Passa despercebido pra mim? Eu não tinha percebido isso aqui também, não. Tá. Aquele que fica assim, né, que é meio que uma coisa assim. Se a gente ainda fica visível no reflexo da câmera. Ali, ó, ali, ó. É verdade. De onde surgiu esse colete? Apenas alguns segundos atrás estava só de moletom. Que carrão? É verdade. Puts. 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 E ele tá sem de novo. Mas de alguma forma agora estão indo em direções opostas. Sorria. Para. Desculpa. Olha ela conferindo a foto após bater com o LCD tapado. Não. Meu Deus do céu, cara. Nossa, passou muito batido. Olha isso. Não faz sentido. Mano, não tem como. Desculpa. Olha, ó, pera. Sorria. Não. Para. Desculpa. Olha ela conferindo a foto após bater. Cara, eu acho que a maioria das coisas, o nosso cérebro... É. Ele automaticamente não bateu a foto e pronto. Nem olha pra aquilo ali. Nossa, mano. Um LCD tapado. Não faz sentido. Sungas recheadas da equipe de natação. Cara, eu não vou nem comentar nada sobre esse diálogo. Mas a mão dela vai de comendo para encostada no braço entre os takes. Parece que não é só Edward que possui super velocidade. Que é isso? Só uma coisa só. E não me parece uma escola muito boa. Pois a bandeira do Kenyan está de cabeça pra baixo. A cor preta é pra cima. O filme, o rude. Sua. Um ventilador na entrada da sala empurra para descabelar todo mundo. Menos Bella. Que do nada está nos trinks. Ela se senta ao lado de Edward. Que lhe entrega o pote. Bagunçando tudo. No decorrer da aula, a mesa volta a estar organizada. E uma pausa nos erros para um detalhe bem legal. Essa coruja forma asas em Edward. Como um anjo. Provavelmente indicando o que ele representa para Bella. Sorte que ela é precavida. E sempre anda com suas joelheiras por baixo das calças pelas manhãs. Como eu falo sobre isso? Dá pra ver aqui. Eu não ligo. E quando Edward finalmente volta à aula. Fique de olho nesse livro. Girou sem ninguém tocá-lo. O que aconteceu com a continuidade desse filme? Não importa. E falando em continuidade, dá uma sacada nessa prateleira. Do nada, a folha se transforma num tatu. Essa foi boa. E como ela conseguiu tempo para colocar o cabelo para dentro do capuz durante o acidente? Isso é fascinante pra mim. A posição da mão e a intensidade do amassado também ficam alternando entre os takes. Aqui já parou de amassar. Mas olha adiante. Bem mais amassado. Bella então vai ao hospital. A mulher mede sua pressão. Retira o aparelho. E de repente ele aparece novamente. Essa é uma referência ao filme Frank Stein, de 1931. Eu adoro essa cena. Não brinca. De Frank Stein, é claro. É isso que tem em Jacksonville. As garotas da frente mudam magicamente durante o tropeço. Essa é de cabelo liso. Foi trocada por uma de cabelo crespo e touca. Caraca. Me desculpa se eu sou grosso às vezes, mas eu acho que assim é melhor. Bela, adi... E de onde veio isso? Me desculpa se eu sou grosso às vezes, mas eu acho que assim é melhor. Bela, adivinha quem me convidou? Caraca, mano, é muito detalhe, né? É? Nossa senhora. Olha, olha. E esse casaco? Se ela não estava segurando nada durante todo o tempo? Não. Não estava. A câmera fica aparecendo e desaparecendo da mão de Angela durante o diálogo. Mas esse é bem fraquinho. É. Eu sei que não é um vídeo sobre easter eggs. Mas a forma que segura a maçã espelha a capa do livro. Além do fato de Edward segurar a maçã no refeitório, lembrar a cena de Homem-Aranha. Pareceria forçado, se não fosse por esse diálogo. Eu considerei aranhas radioativas e kriptonita. E olha como ele repete as falas dela. Aranhas radioativas e... Apesar de Edward ler pensamentos, é afirmado que não consegue ler os de Bella. Não consigo ler sua mente. Então provavelmente passaram a cena tantas vezes que o ator chegou a decorar as falas dela. Não, não, não é isso. Quando vão à praia, aqui estão duas vans. Então que uma delas desaparece, para reaparecer poucos segundos depois. Esse pote de guloseimas também some e aparece do colo dele durante toda a cena. Bella usa o Google em busca de um livro sobre lendas. Ao invés de procurar diretamente por essas informações. Que? É, não faz sentido. Não. Ela então compra o livro e coloca na bolsa. Logo é salva por Edward, que a deixa na delegacia, sem a bolsa. Mas ao chegar em casa, estranhamente está com o livro. Que estava na bolsa, que ficou no carro de Edward. Ninguém vai acreditar em você, então. O vampiro acabou de salvá-la, apenas para matar num acidente de trânsito? Chegando à delegacia, olha esses três papéis aqui. Enquanto estavam estacionando, só havia um. Puts, cara. Mano, olha isso. Assim que Bella chega em casa, apenas folheia o livro. Para deixá-lo de lado e encontrar o que precisa no Google. Por que não fiz isso desde o começo? A profissão também precisa decidir como se escreve a Potankin. Se tem o P ou não tem o P. Caramba, amigo. Edward afirma que não usa lentes. Usa lente de contato? Não. Mas por muitos momentos conseguimos ver suas lentes de contato. Na verdade, de todos os vampiros. Ela vai ao matagal com um desconhecido ao qual possui muitas desconfianças. Tudo bem, pode ser coisa de adolescente. Não. O estranho é a mochila dela jogada aqui no chão. Que fica se virando sozinha durante toda a cena. Enquanto Edward conta sua história para Bella. É possível ver um vapor saindo de sua boca. Levando em conta que ele é um vampiro e não possui o corpo quente. Pele fria. Sua pele é pálida e muito gelada. Isso não deveria acontecer. Nunca, jamais. Eu sim. Eu odiei. Olha a distância entre eles. Antes estavam a apenas um palmo. O mesmo acontece no topo da montanha. A distância entre suas cabeças muda totalmente entre os cortes. Além das flores e tudo mais. Peraí. Não havia sol suficiente para brilhar. Mas havia para usar óculos de sol. Pelo menos sua mochecha deveria brilhar. Era só para ser estiloso. Era só para o estilo. Esse negócio aqui... A gente também falou. É. É estilo. É estilo. Edward deixa a casa de Bella e encara Billy no caminho de volta. Quando vemos pelo reflexo que na verdade está passando pela equipe de filmagem. O chapéu do cara apareceu, mano. Durante a visita à casa de Edward, ele se joga na árvore com ela nas costas. Reparem na camisa. Está toda volumosa e repuxada devido ao equipamento de segurança. É melhor se segurar, macaco-aranha. Coincidentemente, há um montinho de terra fofa. Exatamente onde ela pisaria. Além disso, Victoria deixa uma pegada reta. E depois, curiosamente, está em outro ângulo. Uma pegada completamente reta. Quando Bella vai ao restaurante com seu pai. Essa cliente é a autora dos livros da saga Crepúsculo. Ah, é? É, é Stephanie Maia? Meu Deus! É. E saindo do jogo de beisebol, o jeep passa de muito sujo para razoavelmente limpo. Ah, razoavelmente. Enquanto o gel, ele passa nesse topete. Nem se move com o vento. E aqui, é obviamente um dublê. É verdade. Caramba, dá pra ver claramente. Bela, há um local seguro. Eduard fecha a tampa do porta-malas duas vezes. Uma. Duas. Após o confronto final, enquanto Bella está no hospital, nos closes, o tubo de respiração está próximo aos olhos. Mas sempre que temos um plano aberto, está na sua bochecha. Ainda esquecem de colocar a lente de contato castanho da personagem. E é possível ver os olhos verdes. Mano, quem é? Mano, eu não tinha parado pra pensar nisso, né? Mano, está no oi mesmo. Tá. Caraca. A atriz. A cânula nasalta me parece muito menor do que deveria ser. Eu não entendo nada disso, então se você for um enfermeiro ou coisa do tipo, pode comentar. Claro. Por que não? E dê uma olhada nos objetos aqui atrás de Edward. Também ficam mudando de posição sem ninguém tocar. Mas não só os objetos. Pois Edward finge dormir longe da janela. E acorda quase encostado nela. Enquanto diz precisar se afastar. Ao fundo é possível ver o monitor cardíaco. Mesmo Bella ficando nitidamente abalada e agitada com a conversa, seus batimentos permanecem no mesmo ritmo. Não. Não. E antes de encerrar o vídeo, dois detalhes que eu achei bem bacana. O primeiro acontece quando o professor diz a turma. Os primeiros partidos que eu vou dar certo vão ganhar. O ovo de gold. Mais tarde, vemos Bella segurando a cebola enquanto fala com Edward. É. Se tornando o detalhe ainda mais legal, ao relembrar que Edward se formou muitas vezes. Chapéus de formatura. Uma piada interna. Nos matriculamos bastante. Sendo por isso que a dupla ganhou, mesmo sem parar de conversar, um segundo. O outro acontece quando Bella vai à casa dos Cullen pela primeira vez. Ao fundo, há um jogo de xadrez com peças vermelhas e brancas. Semelhante à capa do livro Amanhecer. Amanhecer. E lembra de mais algum erro desse filme? Ele não falou do delay, mano. Não é uma boa ideia pra mim. E não se esqueça do like e de conferir nossa playlist de erros em filmes. Um grande abraço. Até a próxima. Cara, mano, assim... Eu pensei... Mano, tem que fazer uma parte 2. Mano, galera, quando a gente tava assistindo pela primeira vez... Mano, o cara passou batido total. Ninguém no chat nem falou. Quando a gente foi assistir o vídeo do Serginho, a gente viu que o espelho tinha delay, mano. Ali eu rachei. Mano, pra você ver, ó. Tem esse vídeo aqui com erros, tem o Serginho e cada um pontua algo diferente. Ali o bebe da Bella, ó. Aí é por isso que a gente sempre vai trazer um ou outro pra ver qual é a visão de todo mundo. E aí, inclusive, a gente... Como nós falamos lá no começo do canal, a gente vai ver o do canal e o I. Pra saber, será que ele vai falar outras coisas fora o Serginho e o Sessão Nerd? Será? Vamos conferir futuramente. Mas, velho, eu acho muito legal porque esses detalhes de erro de continuidade, eu acho bastante interessante. Porque parece que, tipo assim... Será que é proposital, hein? É não. Pra falarem sobre? É não. É não. Não é possível. Sabe por que é que não é? Porque tem tempo do aluguel, do estúdio, de tudo mais. Então, mano... É impossível fazer igual, né? É impossível. É impossível. Porque, tipo assim, eles vão gravar, gravam vários takes diferentes e depois, mano, eles vão... Aí junta tudo pra ficar melhor. Só que esse negócio de juntar tudo, às vezes eles não gravam no mesmo dia, né? Então, às vezes muda a roupa, muda tudo, velho. Mas, estamos gostando demais de trazer os vídeos do Sessão Nerd. E aí, como a gente falou, a gente já viu toda a saga Crepúsculo. Então, relacionado a esse canal, a gente vai continuar vendo o do Crepúsculo, o do Serginho também. Possivelmente também o do canal PeeWee. E aí, caso você queira outro vídeo de outro filme, outra saga, é só deixar aqui nos comentários. Caso a gente já tenha visto em live, a gente vai trazer. Show demais, então, galera. Contamos com o apoio de todos vocês e, ó, tamo junto, beleza? Então, estamos por agora e... Até a próxima.